Música Esse ano é um ano muito difícil pra gente, que a gente está estudando bastante, a gente está muito cansado E o jeito dos pais ajudarem é, na verdade, eles não pressionarem a gente Porque a gente já sofre pressão suficiente do colégio, dos professores, dos colegas Então os pais não podem pressionar ainda mais a gente Eles têm que ser um ambiente que a gente pode ficar calmo e confiar neles O apoio da família pode ser um pilar que ajuda o vestibulando a construir a sua ideia pro futuro Então os pais podem ajudá-los bastante, se conseguirem manter uma monitoria que não seja estressante demais Então eles precisam ter esse contato com os filhos Fazendo a monitoria, estando presentes, mostrando que os filhos podem contar com eles Mas sem ser uma coisa estressante demais, no sentido de Ah, não estou vendo você estudar, você tem que estudar, hoje você não estudou Então o filho tem que ter um mínimo de liberdade pra que ele consiga exercer essa autoconfiança É, eu acho que uma das piores cobranças é a cobrança que a gente faz, da gente mesmo, vamos dizer Quando você estuda e você fica pensando, ah, eu quero passar Não é o sentido do meu pai que quer que eu passe, mas é o sentido de que eu quero passar pelo meu pai Seja em casa ou na hora H, né, quando for despedido o aluno, dê aquela mensagem a esse filho Você fez, você vai conseguir Então isso é muito importante pra que o filho também saiba, eu vou dar o meu melhor Se ele conseguir ou não, vai ser mérito dele, mas você não pode influenciar nesse momento É, eu acho que a palavra-chave é compreensão mesmo Porque é um ano difícil, a gente sabe, principalmente se seu filho escolheu um curso concorrido, disputado De uma universidade difícil de entrar, então eu acho que não tem que pressionar Tem que entender que seu filho vai estar cansado, ele vai estar mais estressado E eu acho que é paciência só, porque passa, o vestibular passa como tudo na vida